Música Música Ei lá, eu não tomo Oi Olha a p*** Anda Anda Polly Aqui Isso A água toma Isso Polly Bora Anda Bora Música 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 Muito bem, bora todos Arateca E agora? Aqui está tudo Tchau Sou o maior Humilde e é o maior Vai meninos Bora Música 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 Anda Música 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 Música